Ganhar dinheiro na internet pode ser uma coisa muito grandiosa nos dias de hoje, não é mesmo? Mas muita gente acha que você só consegue ganhar dinheiro se você estiver contratado por uma empresa tendo ou não uma carteira assinada. Mas no vídeo de hoje eu vou quebrar essa ilusão, mostrar pra vocês que é possível sim você ganhar dinheiro através de suas redes sociais, por exemplo, e podendo superar ainda mais o salário que você ganharia se você estivesse com carteira assinada. Então assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de tudo que é necessário pra você alcançar essa grande meta. Então, simbora! Fala galera da noitinha, me chamo Caidio, mas muita gente já sabe o nome real, que obviamente eu não vou dizer aqui. Eu estou aqui pra mostrar pra vocês que é sim possível você ganhar dinheiro através das suas redes sociais Instagram, Youtube, TikTok, Twitter e... bem, não posso dizer o nome de suas redes sociais porque senão eu posso tomar bloco no Youtube. Mas enfim, aqui na descrição vai ter o link do site que vocês vão precisar utilizar pra conseguir fazer esse grande desempenho. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse site. Esse site se chama EVEVE, é um site de troca de mídia social que existe desde 2019 e eu estou com eles há um pouco tempo, eu vou até começar nas próximas vezes aqui, mostrar pra vocês o quanto que eu já ganhei um pouco tempo com eles, acho que em torno de dois meses que eu estou utilizando esse site, mas ele deu bastante retorno. E consiste em você seguir pessoas, curtir postagens, tem diversas tarefas pra você fazer e você também recebe em dólar, o que é uma coisa excelente, tá mais que o dólar está custando hoje em dia, deixa eu procurar aqui, cerca de R$5,74, e detalhe, não cota-se no dia 5 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, pode ser que não fique desse jeito, depois que nos diz, mas enfim, chega de enrolação. Então, com esse link que você vai estar usando aqui na minha descrição, você vai conseguir fazer seu cadastro no EVEVE, você faz o login pelo Globo, só tem assim, só faz o login pelo Globo, então você começa a fazer as tarefas. Nas próximas vezes aqui eu vou fazer um tutorial de como você pode utilizar esse serviço. O saque mínimo é de R$7,00, e você recebe esse saque em 3 dias. Veja, o meu aqui no exemplo deu 3 dias pra receber, mas é uma coisa que vale totalmente a pena, você consegue fazer em torno de 1 dólar por dia, dependendo do seu esforço, e também dependendo de marketing que eu conheço, que também vou compartilhar com vocês ainda nesse vídeo. Então, vamos lá, como é o EVEVE na prática. E então galera, essa é a página inicial do EVEVE, vocês podem ver que ela contém muita informação, mas hoje eu vou explicar pra você o que significa cada ação aqui. Então, aqui temos a primeira opção, que é ações feitas por mim hoje, que são as ações que eu fiz hoje. E detalhe, o EVEVE reinicia o dia às 7 horas, ou seja, depois das 7 horas, aqui volta a zero. Aqui, ações feitas por mim no total, são mais de 19 mil ações que eu consegui fazer. Ações recebidas de outras pessoas são as ações que você pede para as outras façam, ou seja, é uma campanha que você cria, ou seja, você pode, inclusive, ganhar seguidores com isso. E aqui, 35 mil ações recebidas do total, quer dizer que eu consegui muita gente, mas isso aí é papo pra outro dia. Também temos aqui os ganhos de hoje, que é um centavo só, que eu consigo ganhar hoje, por enquanto, né? Mas daqui a pouco eu vou conseguir ganhar mais. E o meu ganho total, gente, é de 19 dólares, apesar do saldo aqui em cima estar mostrando 2 dólares, é porque eu fiz um saque recentemente. Então, vamos dar uma olhada agora na prática exatamente do EVEVE. Você vai ter que abrir aqui a barra lateral, e temos aqui várias opções, painel, adicionar fundo, vídeo membro, mas o que vai nos interessar é a categoria de tarefas ou executar tarefas. Então, vamos aqui em categoria de tarefas, que você consegue observar todos os tipos de tarefas existentes. Aqui temos seguidores do Instagram, Instagram Live, comentários também, e também tenho que avisar pra vocês que essas 3 categorias do Instagram só estão sendo feitas automaticamente, ou seja, no computador existe uma extensão para o Google Chrome, ou Brave, se você tiver Brave, que permite que você faça as execuções automáticas das tarefas, ou seja, se você deixar o telefone de lado, aliás, se você deixar o computador o dia todo ligado, ele pode fazer todas as tarefas do Instagram que existem. Aqui temos também troca de tráfico, que serve pra você visitar um site por 30 segundos, também tem seguidores do Twitter, curtidas no Twitch, você ganha também por entrar no canal do Telegram, fazer likes no TikTok, visualização no YouTube, curtidas, enfim, tem muita coisa aqui. Então vamos na prática, vamos ver aqui seguidores do Twitter, eu espero que minha conta do Twitter não esteja bloqueada, que eu uso ela geralmente pra isso, né? Vamos lá, vamos escolher aqui, é só clicar no perfil da pessoa, né? No telefone, se tiver esse mais ou menos aqui, se você estiver usando um PC não vai ter isso, né? É só você clicar direto em seguir perfil. Vai começar a carregar a parte aqui do seguir perfil, né? Tá carregando agora o perfil, eu espero que minha conta realmente não esteja bloqueada, e é, não está bloqueada. É só clicar em seguir, agora é só voltar. Agora ele vai fazer toda a verificação pra ver se você realmente seguiu e pronto, tela verde, ganhei isso aí. Parece ser chato, mas não é, porque se você conhecer a arte manha do autoclicker, você consegue fazer um dólar por dia, cara, é que você consegue fazer 30 dólares por mês. E, dependendo da quantidade de dispositivos que você usar, você pode ir além do que você já tem. Então, vamos pra outra parte, que é a parte dos afiliados. Você pode, sim, ganhar dinheiro também com afiliados. Afiliados, quando você indica esse site pra outras pessoas, você recebe 15% do que eles gastarem, ou seja, lembra quando eu falei pra vocês da campanha que você gasta o que você ganha com seguidores, com visualizações e demais? Você ganha 15% do que eles gastarem. E você já recebe também 25% do que elas ganharem com as categorias de tarefa. Não é uma coisa maravilhosa? Então, vamos pra mais uma tentativa aqui. Eu quero mostrar exatamente tudo pra vocês. Vamos vir aqui em troca de tráfego. Como eu disse, troca de tráfego é justamente pra você visualizar um site por 30 segundos. Vamos ver um site aqui que não vá me banir no YouTube. Vamos ver esse daqui. Exibir site. As tarefas, elas são totalmente genuínas. Não tem nenhuma tarefa que possa servir de bloc URL, aliás, ADUR, ou enfim, nenhum vírus. Porque assim que a pessoa cria a campanha, o URL faz também essa verificação. Se o conteúdo é totalmente benéfico. Então, dá tudo certo. Faltam mais 6 segundos ainda pra ficar visualizando esse site. Não precisa fazer nada. Só olhar o site que já é o bastante. Já deve ter passado o tempo. Já passou o tempo. Só fechar aqui, voltar aqui. Ele vai fazer a verificação. E pronto. Tainha verde. Consegui ganhar. Se, por acaso, acontecer a tela vermelha e você não ganhar, não tem problema só você atualizar a página e tentar novamente. O que vai dar certo alguma hora, né? Mas, é muito ou pouco provável que isso aconteça, a menos que você realmente não tenha feito a tarefa. Então, bora dar uma olhada e adicionar a nova campanha aqui a mais que acontece quando você quer gastar o que você ganhou. Mas, eu não vou focar muito aqui. Vou focar agora na façanha do autoclicker. Então, eu tô com o autoclicker aberto e também vai estar aqui na descrição pra vocês estarem ali pro telefone. Ele é só serve pro Android, se eu não me engano. Então, você clica aqui em habilitar. Aqui eu já tenho as configurações salvas, mas eu vou colocar em nova configuração pra vocês entenderem muito melhor como funciona. Então, vamos voltar pro Everve. E a melhor forma de você usar o autoclicker é com seguidores Twitter. Você vai lá em seguidores Twitter. Você tem que seguir exatamente isso que eu tô fazendo, tá? Para não correr nenhum. Você vai clicar essas três pontinhas aqui em cima, no Chrome, no Brave tem, para o computador. É a versão do desktop, então ele vai atualizar a pasta e fica aquela mesma versão do computador, entendeu? Ah, então, essa barrinha aqui, lateral, é a barrinha do autoclicker, que tá sobreposto. Você clica no maisinho, que vai criar o botão, que é o toque que o autoclicker vai fazer. Você clica no botão 1 pra você colocar o tempo de atraso do próximo clique. Aqui, você coloca 1 segundo. É bom evitar você colocar 1 segundo, porque é provável que o botão falhe. Então, não, pera, errei, desculpem, desculpem. É 10 segundos, porque a partir desse botão vai começar a vir a tela. Vou minimizar aqui e vou clicar em seguir perfil. É muito mais provável que você consiga fazer com o seguinte do Twitter, porque o botão nunca muda de posição. Então, vou restaurar aqui. Vou apertar o botão de mais de novo. Vou posicionar ele aqui em cima do botão seguir. Vou clicar no botão de 2 e vou alterar aqui para segundos. Vou botar 1 segundo só. Do 1, do 2, vai levar 10 segundos. Do 2, para o próximo, vai levar 1 segundo. Deixa eu minimizar aqui e botar para seguir. O terceiro botão eu vou colocar aqui em cima, que é onde fica o quadradinho das guias. Clica aqui mais uma vez e coloca 1 segundo. Mas é sempre assim, 1 segundo que é o mínimo. Aí vou colocar mais um botão aqui em cima do X, que é para fechar a aba. Mais uma vez, 1 segundo. E um quinto botão em cima da guia do Everve. Esse aqui, eu vou colocar 12 segundos, porque ele geralmente tende a demorar para fazer o processo. Então, vamos voltar aqui. Aqui, ele não calculou, porque eu demorei muito. Mas não tem problema não. Então, vou fazer o sexto botão. Só que acabei fechando aqui a janela sem querer. Deixa eu abrir a janela aqui de novo. Agora que a janela está de volta, é só posicionar o 6 bem no cantinho desse botão de pronto. Tem que ser bem no cantinho mesmo. Agora, vamos alterar aqui também para 1 segundo. Na verdade, isso aqui eu vou colocar em 2 segundos. Eu vou aguardar um pouquinho para expandir a satelinha. Então, eu vou expandir agora. Vamos vir aqui embaixo, colocar o sétimo botão aqui. Pelo simples fato de que? Se acontecer um loop e um dos botões falhar, vai quebrar totalmente a corrente. Mas, é possível você manter o loop infinito, porque essa janela expande. Se tiver só 6 botões, essa janela vai expandir e você não vai sair desse aqui. Então, o sétimo botão é justamente para que isso não aconteça. Então, vou colocar aqui 2 segundos. Já está 2 segundos. E agora, vamos ver ele funcionando na prática. Ele está agora tocando totalmente sozinho. Não estou nem encostando no telefone. Está fazendo automaticamente todos os cliques necessários. E agora, vamos abrir uma página. Vai seguir. Fechou ali. Voltou para o e-web. Está fazendo a verificação. Demora um pouquinho para fazer, porque eu coloquei 12. Telinha verde, consegui. Está esperando ainda? Pronto. Acabou. E com isso, você consegue fazer em torno de 2 tarefas por minuto. 2 tarefas por minuto. É equivalente a 120 tarefas por hora. Você pode deixar o telefone rodando o quanto o clique o dia todo. Por isso, você consegue 1 dólar por dia. E quanto mais dispositivo você tiver, melhor para você. Então, esse foi o tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. E também aproveitem esses lucros bem maravilhosos que o e-web pode proporcionar a vocês. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito e deixe o like também para fortalecer. E me siga nas redes sociais que eu extraio aqui no comentário fixado. Então, me despeço por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho